Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais nova série do canal. A gente vai jogar um modpack chamado Survival Plus, certo? A princípio eu ia jogar esse modpack no Hardcore, galera. Só que eu pensei, galera, e junto com o pessoal do chat da live da Twitch, caso você não saiba, a gente faz live todo dia na Twitch, e a gente rechegou ao consenso de que é melhor ter 3 vidas do que a série acabar repentinamente. Então, a gente vai jogar Hardcore, só que a gente tem 3 vidas, certo? Se acabar as 3 vidas, a gente morre e perde o mapa. As 3 vidas vocês vão poder conferir ou embaixo da minha webcam ou do lado. Eu vou colocar aí as 3 vidas, elas vão aparecer em todos os vídeos. Toda vez que a gente morrer uma vez, a gente perde uma vida, certo? Se perder 3, o mapa acaba, beleza? Então é isso, galera. Vambora, espero que vocês gostem da série. É um modpack bem da hora, vai estar na descrição aí. É feito por brasileiros, uma equipe totalmente brasileira. É um modpack que ele deixa o survival um pouquinho diferente, tá? Não tem mod técnico, não tem nada disso. E eu acho que vocês vão gostar. Então já conta com o like aqui, se inscreve e bora jogar. Bom, é isso, galera. Começou. Já tô vendo ali que tem uma dungeon ali atrás. E eu sei que se eu for lá, acaba hoje essa série, certo? A princípio, vamos aqui fazer o seguinte. Vamos entrar aqui. Deixa eu ver um negócio. Não tem como mudar no Hardcore depois, né? Não tem como. Então a gente vai travar no Hard, certo? Travou. Travou, tá travado, tá no Hard. E a gente tem apenas três vidas. Perdeu a terceira vida, acaba a série. Beleza? É isso aí, vambora, mano. Meu Deus, a gente tem aqui absolutamente um montarel de mods, mas não são muitos mods de forma exagerada, galera. A gente tem bastante mod, mas não é uma coisa absurda, tá ligado? Mods de decoração. Eu coloquei o cliente pra gente poder fazer milhares de coisas que dá pra fazer. E vamos ver se a gente não morre, cara. Eu vou tentar não morrer, tá ligado? Mas não sei, né, mano? Vamos ver, vamos ver. As três vidas vão estar aqui na tela. Vocês vão acompanhar sempre, tá? A gente não... Eu vou deixar ela sempre aí pra vocês saberem quantas vidas a gente tem. Mano, nem vou correr. Nem vou correr, certo? Porque... Pra gente não ter fome, mano. Deixa eu pegar aqui madeira. Porque sabe como é que é, né, mano? Aí, galera, vamos começar aqui pegando o básico do básico do básico certo. Aqui, o que a gente vai fazer, cara? Eu nem vou correr, mano. A gente saiu numa planície, tem montanha, tem floresta do outro lado. Eu acho que a gente tá numa boa localização. Tem ovelha, tem tudo, mano. A gente vai ficar por aqui mesmo, tá ligado? Qual que é o grande lance que a gente vai fazer aqui, mano? Sobreviver. E a gente tem três vidas. E tem um monte de bicho maluco aqui, mano. Só não tem dragão. Mas tem bicho pra cacete, tá ligado? Eu ainda não tenho uma ideia de base. Eu tenho e não tenho, tá ligado? Mas, deixa eu ver... Tá, vamos fazer aqui as coisinhas aqui, mano. Pra gente já ter, já... Tem um sound effect, o bagulho, gente. Meu Deus, que maluquice, cara. Tem uns corvos ali que servem pra levar item. Deixa eu... Vamos naquela pedra ali que talvez a gente ache um ferro, mano. Tem jacaré aqui, cara. Tem que tomar cuidado. Olha, plantinha que bonita. Dá pra pegar, será? Olha, o que que é isso? Mulberry. Hum, eu vou criar uma muda isso aqui, mano. Vamos fazer... Vamos pegar um machadinho aqui em cima. Ó, galera, quando a gente chega na neve, ó. Fica saindo um bafo da nossa boca, tá ligado? Porque tá frio. Tá vendo, ó? Muito irado, né? Vocês vão ver o barulho que vai fazer quando a gente subir lá em cima. Porque a gente tá no topo, tá ligado? Muito louco, cara. Muito louco. Esse modpack é muito louco. Lembrando que ele é feito por uma equipe brasileira, certo? Então, prestigie as coisas do Brasil, galera. Eu vou tomar o máximo cuidado, galera. É três vidas, mas eu não quero perder nenhuma, cara. Eu não quero perder nenhuma. Depois, se a série tiver muito maneira e vocês tiverem com medo de perder as vidas, a gente pode combinar de fazer alguma forma de eu ganhar mais vidas, tá ligado? Se vocês quiserem, a gente pode fazer isso no futuro. Se vocês também tiverem com medo de perder as coisas, mano. Ai, ai. Na moral, na moral, esse bicho aqui não bate em mim, não, né? Isso é passivo, né? Ô, boi. Ô, boi. Posso pegar aqui um bagulho aqui? Ô, boi. Boi. Não vai bater em mim, não, boi. Eu tenho só uma vida, boi. Pelo amor de Deus, boi. Três, na verdade. Mas eu tô agindo como se tivesse um, ó, boi. Bate não, boi. Boi. Meu Deus, calma. Por que você tá olhando pra mim? Para. Para de olhar pra mim. Tô saindo fora daqui, tá ligado, meu irmão? Esses bichos aí, tá com cara de poucos amigos. Meu Deus, mano. O bicho parece um maluco, cara. Creio, cruz credo, velho. Isso é de Deus, velho. Isso não é de Deus, não, mano. Tá fora. Cara, eu vou evitar matar esses bichos, tá ligado? Porque eu tô achando que eles não são do bem. Então, eu vou evitar, mano. Vou evitar. Só o bicho, que a gente sabe que não vai reagir, né, mano? E aqui tem um monte de coisa, galera. Aqui tem o mesmo mod de bichos que tinha lá no Guerra. Então, tem jacaré, barata, tem sapo, tem os bichos loucos aqui, cara. Olha! Que maravilha! Cobrezinha aqui, filho. Maneiro. Já vamos fazer umas ferramentinhas de cobre. Apesar que cobre é mais fraco que ferro, velho. Cobre só é mais forte do que a porcaria da pedra, velho. Nossa, é uma ferramenta muito bosta. Aqui, minha ideia, galera, minha ideia é fazer tudo aquelas coisas que tava lá no vídeo do cliente lá. Só que não. Orra, mano! Fazer tudo aquilo que tava lá no vídeo lá, velho. Você tá maluco. Vamos ver aqui se tem um... Mano, não tem ferro, mano. Nossa, mano. Eu não peguei ovelha, né, mano? Ai, como é que a gente vai dormir? Eu vou ter que matar as ovelhas, mano. Ai, 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 ai. Vou ter que matar. Meu Deus, eu vou ter que matar as ovelhas, mano. Vou ter que matar. Ai, vou ter que matar. Não, 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 não. Não queria ter, não queria... Deixa eu ver se tem outra share. Deixa eu ver se tem share, 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 sheer. Não tem, mano. É, vou ter que matar, mano. Nossa senhora. Eu tenho madeira? Tenho. Vamos lá. Nossa, a noite caiu, gente. Ai, meu Deus do céu, mano. Eu não quero morrer, mano. Eu vou morrer já. Eu perdi uma vida já, mano. Ai, meu Deus do céu. Antes que apareçam os bichos. Aqui tinham as ovelhas, mano. Onde que estavam as ovelhas? Não, não, não. Vai aparecer os bichos, cara. A gente vai morrer, velho. Puta vida, velho. Não tem, cara. Não tem. Tem ovelha. Cadê as ovelhas que tinha aqui? Eu tinha visto um monte. Então, volta pra casa. Não tem ovelha. Não achei ovelha, mano. Não posso morrer, mano. Eu tenho maçã? Eu tenho maçã pra passar a noite. Esse aqui faz cama? Não sei. O que é isso? Não entendi. Volta pra casa. Vamos ficar escondido. Passar a noite escondido, galera. Mineirando. Vixe, já apareceu os bichos. Meu Deus do céu. Já apareceu os bichos. Ai, 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 ai. Cadê as ovelhas, mano? Não tem ovelha, cara. Eu vou morrer, mano. Olha o tanto de esqueleto que tá ali, mano. Meu Deus, volta pra casa. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu tô gastando, eu tô gastando. Eu tô gastando o... Vou fazer um buraco ali e vou entrar dentro, mano. Não quero morrer, não quero perder nenhuma vida, cara. Nossa senhora, mano. Bora, 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 bora. Fui lá fora e não achei ovelha, mano. Ô, eu fechei as coisas lá de fora, velho. Caraca, cara burro, velho. Pega aqui, mano. Pega pra dentro. Meu Deus, que machado horroroso. Ai, mano. Vamos passar a noite mineirando, gente. Não consegui achar as ovelhas pra dormir, mano. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho madeira? Tenho pouquinho. Vamos pôr aqui que a gente vai... Ô, meu Deus. A gente vai fazer umas tochas, mano. Vai iluminar isso aqui pra vocês poderem ver, né, mano? Senão vocês não vão nem conseguir ver. Primeira noite a gente vai conseguir resistir, mano. Vamos tacar fogo aqui. Dá pra tacar fogo na maçã? Opa. Não dá. Não, também não dá. Vou tacar fogo no fogo mesmo. Fala, macarrão, camarão, caramujo, três vezes. Macarrão, camarão, caramujo. Macarrão, camarão, caramujo. Macarrão, camarão, caramujo. Lendo é fácil. Macarrão, camarão, caramujo. Macarrão, caramão... Aí, galera, cobrezinho, certo? Vamos fazer já umas ferramentas. Vai, meu filho. Pega aí. Deixa eu ver se é boa a pica... Não tem. Uia! Tem um update na nederita, cara. Que da hora, mano. A nederita vai além, gente. Olha que fera, mano. Uou! Outro nível, cara, de nederita, cara. Nossa senhora. Bom, não tem ferramenta de cobre, galera. É, peguei o cobre à toa. Pensando que ia servir como ferro, cara. Não tem, mano. Vamos fazer aqui o seguinte. Bauzinho pra nós guardar os itens. E vamos minerar, cara. Que é o que tem pra hoje, mano. É o que tem pra hoje. Queima isso daí. Queima isso daí também. E vamos fazer aqui uma espadinha de pedra. Certo? Queima isso daí também. Queima tudo. E mais outra picaretinha. E vamos minerar. É, partiu minerar, galera. Deixa eu só ver uma coisa. Quando tiver de dia, a gente vai lá fora. Pô, a gente podia matar esse enderman, né? Será que a gente consegue? Fazer o seguinte. Cadê ele? Cadê o enderman? Ia ser bem difícil matar ele com espada de pedra. Mas, pelo menos a gente conseguia uma perola do fim já. Vamos minerar um pouco. Mano, a gente tá na montanha. A gente vai ter que descer muitas camadas, cara. 77. Eu acho que não compensa a gente minerar aqui, velho. Tem que chegar mais perto do chão, cara. Primeira noite é mais tranquilo, né? Às vezes... Fechar essa aqui. Nem sei de onde tá vindo isso. É que da hora o efeito que faz na água, cara. É a lava pegando na água. Olha que maneiro. Muito show, né, cara? Aqui que camada é? 64, cara. Tá, mas eu vou fazer a... Eu vou fazer aqui mesmo. A nossa mina. Ali é 77. Aqui é 10 a menos, pelo menos. Vamos descer aqui, que aqui a gente desce um pouco mais rápido do que ali. Galera, tava descendo aqui e já deu ruim, galera. Já deu ruim. Olha isso. Ai, que susto, velho. Que susto, cara. Já deu ruim já, galera. Olha pra isso. Tá vendo? Caraca, maluco. Você atirou pela janela. Você não tem compaixão, não? Pelo amor de Deus. Olha pra isso, galera. Olha a pegada dessa... Olha a pegada. Opa, tem outro, tem outro, tem outro. Dessa caverna, galera. Eu quero mostrar pra vocês ali, mano. É muito louca, cara. Olha isso. Calma, calma. Devagar aí. Olha isso. Tá ali na tampa de lá, gente. Vai, mano. É, mano. O cara tá me metaforando aqui, velho. Bora, fi. Ah, é, é. Ui. Nossa senhora. Que facada no benção. Meu Deus, vou morrer. Não, calma aí. Não posso morrer. Não posso morrer. Não posso morrer. Nossa, vou morrer no primeiro episódio, velho. Sai. Sai. Meu Deus, morre, filhote de cruz credo. Pelo amor de Deus, que bicho hostil, velho. Galera, deixa quieto. Não dá pra enfrentar esses caras agora, galera. Deixa pra lá. Vamos continuar descendo aqui. Meu Deus, cara. Eu queria mostrar pra vocês a pegada da caverna, cara. Ela é sinistra, sombria. Mas eu não quero morrer, galera. Eu não quero morrer. Então vamos continuar aqui, mano. Pô, jogar no hardcore é muito tenso, velho. Muito tenso, cara. Três vidas só, mano. Acabou, acabou, cara. Aí, galera. Chama um pouquinho de ferro. Já dá pra gente começar a fazer algumas coisinhas. Certo. A primeira noite já foi. Deixa eu fazer aqui uma porta pro nosso abrigo. É só o começo, tá ligado? A intenção é fazer essa série durar muito. Vamos conseguir? Não sei, mano. Essa porta aqui é o canal pra aparecer bicho, né, velho? Aí, galera. Fazer já um machadinho pra gente coletar madeira. Fiz um machado. E fiz uma cheers. E fiz uma picareta, velho. Puta, que cara burro, velho. Meu amigo. Olha aí. Meu Deus, cara. Tá, 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 tá. Eu vou nem pensar nisso. Vamos pegar uma cama logo, vai. Porque aqui eu tô nível speedrunner, mano. Tô ligeiro, rápido. Louco. É pouco. Vamos pular aqui. Dá um pulão já, né? Nós é o rei do MLG. Vamos procurar comida. Aqui, ó. Isso aqui que eu queria. Isso aqui que eu queria, mano. Já vamos fazer uma farmzona disso aqui. Pra gente ter comida infinita. Tem várias árvores aqui. Nem precisava pegar. Ó, o boizão é de boa. Nossa, já tá ficando de noite de novo? Meu Deus, cara. Tá ficando de noite de novo, velho. Tem uma coisa pra comer ali no chão. Não tem? Ah, é moro. É tomate. Pegar, pegar, pegar. Meu Deus. A gente tá pertinho da dungeon. Se aparecer um esqueleto ali de dentro ali com um arco encantado, a gente já era, velho. Ali. Mano, cadê as ovelhas? Alagando, velho. Tá muito pesado o modpack por causa dos bichos, eu acho. Cadê as ovelhas, mano? Onde foi que surgiu isso? Da onde foi que surgiu essa desgraça desse esqueleto que eu nem vi, velho? Eu vou pegar minhas coisas, velho. Nossa, eu vou perder minhas três vidas, velho. Nossa, sério. Vai durar um dia, mano. Ah, não, mano. Ah, não, velho. Ai, meu Deus do céu. Eu vou voltar. Não, eu vou ir. Ai, meu Deus do céu. Onde que eu vou? Puta, mano. O esqueleto me matou, mano. Algum golpe, velho. Que isso, mano. Eu vou perder mais uma vida, gente. Ah, a série vai acabar, mano. Ah, mano. Ah, mano. Meu Deus. Corre, corre, corre. Eu não sei de onde foi. Da onde foi que saiu isso, mano? Meu Deus. Um tiro certeiro na minha cara, mano. Bordi. Bordi. Morri. Deus, eu tô muito tenso, velho. Nossa senhora. Vamos voltar pra casa. Ah, mano. Da onde foi dessa dungeon aí, velho? Puta dungeon lazarenta, mano. Nem vi, mano. Caraca, que isso. Que loucura foi essa? Não tá spawnando bicho. Tá dando uns lag muito esquisitos, cara. Caraca, morri. Perdi uma vida, velho. Primeiro dia, mano. Ah, mano. Ah, mano. Vai acabar a série. Puta tristeza. Quero só uma cama, velho. Só uma cama. Pô, perdi uma vida, velho. Não tô nem acreditando nisso, cara. Por que eu fui inventar isso, hein? Ah, cara. Perdi uma vida já, velho. Mano, aquela dungeon lá, mano. Nossa senhora, velho. Não, eu tenho que ficar full iron, velho. Vou ficar full iron, mano. Full iron o mais rápido possível, velho. Mais rápido possível, velho. Full iron, velho. É isso. É isso, é isso, é isso. Tem comida aqui? Não tem uma ali na dungeon, ali. Vamos pegar coisa ali. Ai, eu não tenho uma picareta. Vou jogar a série toda com duas vidas. Ah, não. Agora eu tô bravo. Agora eu tô bravo, velho. Fazer uma picareta, eu vou ficar full iron, mano. Full iron. Full netherite, mano. Aí eu vou morrer mais, mano. Nossa, esse é o objetivo. É o foco principal. É o foco inicial principal, cara. É ir pro nether e pegar netherite, velho. Meu Deus do céu, cara. Que isso? Nossa, já pensou se eu tivesse uma vida só? Vocês acham que é mentira às vezes quando acontece, né? Aí, fio, acontece, fio. Eu falo pra vocês. Às vezes acontece, fio. Olha aí, ó. Já tô dima, já, mano. Já tenho dima, já, mano. Que beleza, hein? Tomara que tenha bastante, mano. Deixa ele aí, deixa ele aí. Tem dois, ó. Tem três. Ah, cara, eu não quero perder, cara. Eu não quero perder, mano. Eu não vou, eu não vou, né? Eu tô nem brincando, velho. Eu vou fazer a picareta de ferro, mano. Tô com ferro aqui. Vou fazer a picareta de ferro. Que camada que nós tá? Camada 8, velho. É aqui mesmo, mano. É aqui mesmo. Nem precisa descer mais, Raul. Ixi, tá de noite ainda. Ai, cara, eu só quero uma cama pra dormir, velho. Pra marcar esse pau, pra eu parar de morrer, velho. Ai, 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 ai. Galera, falaram aqui que pode ser bomba, galera. Pode ser diamante fake, cara. Meu Deus, galera. Se eu morrer de novo, acabou a série, mano. Ah, morrer duas vezes no... Não, se eu morrer de novo, eu vou reiniciar a série com cinco vidas. Não, mentira, eu não vou. Oh, quatro diamantes. Que beleza. Cinco diamantes, que beleza. Nem tem fake diamante, velho. Pô, esse cara tá de zoeira comigo, velho. Bom, não tem fake diamante, então tá bom. Tá suave. Olha, tem até esmeralda. Ahá! Nossa, esse bioma aqui é muito bom, velho. Deixa eu virar pra cá. Agora eu vou achar o quê aqui? Bom, galera, vamos fazer nossa mina aqui, mano. Já que não tem fake diamante, nem ferro, nem nada, minerar à vontade, velho. Então vamos focar em primeiro ir pro Nether, pegar... A gente já tem diamante, galera. A gente tem cinco diamantes. A gente consegue fazer uma picareta e uma espada, mano. Ficar full iron, fazer essas duas ferramentas e ir pro Nether. A primeira coisa que a gente tem que fazer. Por quê? Porque lá a gente vai conseguir netherite e com o netherite a gente fica invencível, tá ligado? Além disso, a gente vai conseguir também obsidian pra fazer o encantamento que a gente consegue aguentar a explosão de um creeper. e vai conseguir netherite a explosão de um creeper. Vou fazer um escudo. Nossa, isso aqui tá precisando de Minecraft guerra, mano. Se eu morrer, foi o lag. Fazer uma fornalha. Vamos tacar fogo nesses ferros que tá aqui. Fazer uma ferramenta de ferro. Caraca, velho. Consegui um lan, cara. Meu Deus, tá muito hostil lá fora. Vocês viram? Tem um boss lá fora, velho. Mano, eu escapei por sorte, cara. Eu dei de cara com o boss, velho. Aqueles... Não é boss. Aqueles... Aqueles esqueletos com o nome amarelo, cara. Tá ligado? É difícil aquilo, cara. Ele joga veneno, joga um diabo a pato, cara. Nossa senhora. Por sorte, cara. Dá pra fazer full ferro, mas eu preciso de uma ferramenta, velho. Ah, não. Tá certo. Eu vou fazer a ferramenta de Dima. Tá certo. Tá certo. Tá aqui, ó. Picaretosa de Dima, mano. Aí, gente. Vamos deixar aqui uma... Uma cabaninha aqui pra nós. Pra gente fazer... Cuidar das coisas, né? Aí, ó. Tá fazendo iron. Nossa, beleza, mano. Beleza. Full iron no primeiro vídeo, hein, galera? Full iron. Perdemos a vida? Perdemos. Mas já estamos em full iron, mano. Vou fazer a cama. Vou dormir. Ah, tem monstro perto. Onde que tem monstro aqui, meu Deus? Ah, tem monstro, mano. Vamos pra cá. Onde tá esses bichos, mano? Aquele boss lá, cara. Eu tenho que dormir pra ele desespawnar, velho. Senão ele não vai desespawnar. Se eu for lá, ele vai me matar, velho. Vamos lá, galera. Vamos fazer a carçola. Nerd house usa carcinha. No Minecraft. No Minecraft, gente. Calma lá, p***. Vou fazer uma espadola aqui, ó. Já vou como. Já vamos fazer o papatinho. Pronto. Só falta a peita, galera. Já era, mano. Já era, já era, já era, mano. Já era. Como eu não tenho barra suficiente pra fazer... Pra ficar full iron... Vou fazer o escudo. Mas eu vou descer lá pra pegar o restante pra ficar full iron, galera. Uou, vamos ficar full ferro. Full iron, galera. Full ferro. Vou ficar full ferro, mano. Nossa, cara, noob de PVP, mano. Easy, easy, easy. Eu vou deixar essa cama aqui e vou lá ver se a barra tá limpa lá fora. Mas primeiro, deixa eu colocar aqui nosso full iron pra queimar. Porque... Quero sair daqui full iron, mano. Quero ficar full iron. Nossa, mano, olha os escudos que tem. Escudo de netherite, cara. Escudo reforçado. Que da hora, galera. Olha aqui. Aqui tem a Spartan Weapon, galera. Iron Hand Brand. Precisa de quatro. Vamos fazer, cara. Vamos fazer, vamos fazer. Agora a gente tem o peitoral, ó. Haha! Full iron no primeiro episódio da série Hardcore. Menos uma vida, né? Mas tá bom. Tá bom. Tá bom. Full iron. Já tamo de banho, já. Já tamo de banho. Já aguentamos umas três porradas. Tomara que o esqueleto branco tenha morrido. Morreu, morreu, morreu. Morreu. Nossa, tamo bem. Tamo bem, galera. Mano, mas, ó. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, galera. Altas aventuras, certo? E no próximo vídeo a gente vai voltar. Vai descobrir por que tá dando esses lagzinhos. E vamos continuar, porque agora a gente tá full iron. A gente consegue dar um rolê e ficar mais sossegado. Certo, galera? Então é isso. Primeiro vídeo aí de Minecraft Survival Plus. Hardcore. Só que a gente tem três vidas. Quer dizer, só duas, né? E é isso, galera. Deixa o seu gostei. Se inscreve no canal aí. Mostra que essa série vai ser um sucesso. E é só uma minissérie, ok? Então ela vai ter poucos episódios, porque já já vem coisa boa por aí que vocês estão esperando há muito tempo. Beleza? Até é isso, galera. Até o próximo vídeo. Um beijo, abraço e valeu!